Adorador Eu quero ser Como um vaso em tuas mãos Disponível para o Senhor me usar Eu quero ser Assim como fez Davi Aos teus pés somente eu vou me prostrar Não importa as circunstâncias Nem a situação que estou Vou fazer como o fechó Que até nas cinzas o adorou Mesmo estando em cadeias Amarrado pés e mãos Assim como Paulo e Silas Ser a minha adoração Adorador É o que sou Adorador Deus me tornou Adorador Porque nasci pra te adorar Adorador Eu quero ser Adorador Pra te adorar Adorador É o que sou Senhor Senhor No teu altar Não importa as circunstâncias Nem a situação que estou Vou fazer como o fechó Que até nas cinzas o adorou Mesmo estando em cadeias Mesmo estando em cadeias Amarrado pés e mãos Assim como Paulo e Silas Ser a minha adoração Será minha adoração Adorador 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 É o que sou Senhor No teu altar Adorador Adorador É o que sou Senhor No teu altar Amém